O mel do teu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Seu coração é o meu lugar Meu corpo é tudo seu O teu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Seu coração é o meu lugar O mel do teu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Seu coração é o meu lugar Meu corpo é todo seu Meu corpo é todo seu Não deixe o meu lugar Não deixe a chama se apagar Meu coração é o meu lugar Não deixe o meu lugar